A Comunicação e Destaque 2016 reconheceu profissionais que se destacaram em suas áreas neste ano. A entrega dos troféus aconteceu pelo terceiro ano seguido na Assembleia Legislativa. O objetivo, homenagear profissionais em vários segmentos. É o décimo prêmio já Comunicação e Destaque, né? Virou bastante tradição. Esse ano cresceu bastante o prêmio, né? Tem bastante pessoas importantes como o doutor Silvio Balanzo, que é delegado da Polícia Civil, vai receber o prêmio. O doutor Mariqueda, da Polícia Federal, também vai vir receber o prêmio. E tem muita gente importante, muita autoridade, né? E esse ano a gente trabalhou com muito carinho para bombar esse prêmio. Os premiados foram escolhidos a partir de uma votação realizada pela internet, promovida pela revista Mundo da Fama. Estou muito feliz, quero agradecer a presença de amigos, jornalistas, empresários neste evento. O deputado Jorge Wilson, o xerife do consumidor do PRB, foi reconhecido por sua atuação parlamentar. As pessoas que estão sendo homenageadas, estão levadas, é sinal de que foram destaque no seu setor. Os profissionais que se destacaram em suas áreas apontaram os motivos que os teriam levado à indicação do prêmio. A ex-BBB, Angélica Ramos, venceu na categoria Celebridade. Para mim é sempre uma honra, é incrível receber esse prêmio. É o meu segundo ano, né? Recebendo esse prêmio de comunicação e celebridade aqui na Saembréia. Eu acho que é uma oportunidade de representatividade também racial, por ser uma mulher negra. Então eu acho que a gente tem que aproveitar esse leque de oportunidades e suprir isso de forma muito positiva e passar essa missão para outras pessoas também. Na questão da comunicação, não só a questão de ser uma celebridade, mas alimentar o sonho de outras pessoas que também têm essa vontade de ser uma celebridade, sendo ex-BBB em qualquer outra categoria. Autora do livro Metamorfose da Vida, Adja Alonso, foi premiada na categoria Literatura. Eu estou muito feliz com esse convite e feliz por estar no meu Brasil, na minha pátria, né? A receber esse prêmio. Há 25 anos estou fora do país e para mim é fantástico poder estar aqui. Nomes empresariais também foram condecorados. Ainda tão novo, com 32 anos de idade, ser pioneiro em um segmento de tecnologia no nosso país, que vem crescendo, vem se desenvolvendo nesse segmento. Para mim é motivo de orgulho e estou muito feliz. O repórter Marcelo Bittencourt, do jornal Primeiro Impacto, do SBT, venceu na categoria jornalista. Eu sou um cara, uma pessoa privilegiada, eu tenho bons amigos, né? Isso acaba premiando não só o meu trabalho, mas o trabalho de toda uma equipe. As pessoas que não aparecem, que estão atrás do vídeo, cinegrafista, estou com o meu cinegrafista aí, a parte de produção, aquelas pessoas que não aparecem, né? Mas que fazem, acontecem e que constroem aí todo esse trabalho que faz com que a gente possa representá-los. A gente não ganha um prêmio sozinho, a gente ganha com toda uma equipe. Vamos saber agora da previsão do... A gente não ganha um prêmio sozinho, 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 não ganha um prêmio sozinho Obrigado.